O que nosso programa de treininho oferece é muito mais do que oportunidade de crescimento profissional. Queremos proporcionar vivência e aprendizado no dia a dia de uma empresa de tecnologia. Quando penso que tudo que fazemos hoje começou há quase 60 anos na França, com um pedacinho de papel, vem aquele sentimento de orgulho de fazer parte dessa história. Nossas soluções conectam empresas, comerciantes e colaboradores numa rede positiva, onde todo mundo sai ganhando. E costumamos dizer que somos um super ecossistema de soluções corporativas. Estamos presentes no almoço dos colaboradores, no deslocamento, na gestão das frotas urbanas e rodoviárias, através da gestão do abastecimento, da manutenção e do pedágio dos veículos. Também estamos presentes na gestão do frete logístico e na gestão de despesas e pagamentos de funcionários. Nós acreditamos que conexões fortes e funcionam em direção ao progresso, isso tem tudo a ver com o que os nossos treininhos vão encontrar aqui. Queremos que eles se sintam parte dessa grande rede de pessoas, que acreditam em um ambiente corporativo mais diverso e igualitário, um espaço para imaginação e respeito a todos. Ser uma empresa multinacional, líder de mercado, presente em 46 países, e que aqui no Brasil conta com aproximadamente 2.200 colaboradores e 130 mil clientes. Isso é certeza de um espaço muito aberto para desenvolvimento profissional. Sem contar todo o investimento que fazemos em tecnologia, como por exemplo no La Fabrique, que é visto como um dos maiores hubs independentes de inovação e economia criativa da América Latina. Outro ponto extremamente importante é que a gente valoriza demais a diversidade em todos os aspectos. pontos de vista diferentes, pessoas com origens diferentes, que tenham experiências diferentes e que contribuam para que a gente construa algo muito melhor juntos. Para esse programa, a gente busca pessoas com senso de dono, com visão estratégica e que façam as coisas acontecerem. Na Eden Red, 40% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres e fazemos questão de continuar fomentando a igualdade de gênero em nossa organização. E aí, você está conectado com a gente? Vem fazer parte do nosso time. Se inscreva no nosso programa de treino.